Quem nunca ouviu esse dito popular? Mulher volante, perigo constante. Será? No ano passado, apenas 28% dos acidentes com vítimas envolveram motoristas do sexo feminino. Para quem ainda insiste em dizer que elas não dirigem bem, a explicação é simples. As mulheres batem menos. Inclusive até melhor do que certos homens que tem por aí. São as características naturais que fazem a diferença no trânsito. E para melhor. A mulher é dona de casa, ela é mãe, ela é gestora, geralmente na sua área profissional. Então, ela já tem essa habilidade melhor de lidar com determinadas situações. E ela projeta, claro, no trânsito também. Então, ela tem mais respeito à questão de sinalizações, às ultrapassas. Se apenas 326 envolveram mulheres. Além de menos frequentes, os acidentes com elas são mais leves. Em 2014, morreram 49 homens e 9 mulheres ao volante. Nos dois primeiros meses desse ano, o reflexo disso é mais uma boa notícia para o público feminino. A redução no valor do seguro de carros pilotados por mulheres. O preço para elas é 15% a 20% menor. Outra prova é a aceitação do chamado sexo frágil em um universo antes restrito ao público masculino. A profissão de instrutor de trânsito. Rivanice forma motoristas desde 2007. Então, no caso de um estacionamento, aqui você iria desligar o carro, colocar na primeira e acionar o ferro de mão. No começo, foi difícil enfrentar o sinal vermelho dos alunos. Quando eu fiz o curso, não tinha a quantidade de mulheres que tem hoje, não tinha esse acesso à mulher, à direção. Tinha aquela questão ainda do preconceito. Ainda existe hoje, mas antes tinha mais a questão do preconceito. Então, foi um pouco mais difícil. Você chegar na autoescola e o aluno olhar para você e ver, não, é uma mulher que vai me dar instrução. E aconteceu casos em que o aluno não queria, por se tratar de uma mulher. Hoje, a forma de dirigir e de ensinar faz com que muitos aprendizes prefiram as instrutoras. Pela delicadeza, pelo jeito... Ela tem um jeitinho diferente, mas de ensinar, mais cuidadoso, mais passivo.